Salve amigos, Fabrício Chafransky falando mais uma vez, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Turma, é que pancada pra baixo que deu o índice hoje, hein? Hoje é terça-feira, dia 28 de maio de 2024, o índice perdeu um suporte muito importante aí no gráfico diário, que era o suporte ali na região dos 124,700, que eu vim acompanhando desde janeiro. Tomei um stop inclusive hoje por causa da perda desse suporte diário, mas agora a vaca deitou, pessoal. A gente não sabe até onde vai a queda aí, mas enfim, esse é um assunto pra amanhã lá pra nossa análise do gráfico diário. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso gráfico de Renko e vamos continuar aquela nossa sequência de aulas a respeito de indicadores importantes que você pode utilizar, tá? Então, se você não assistiu as primeiras aulas desta série que eu tô fazendo de indicadores, eu vou deixar um link pra você aqui, eu vou deixar um card aqui em cima, deixa eu anotar aqui, eu vou deixar um card aqui em cima, olha, pra você assistir as primeiras aulas aí desta playlist que eu estou gravando de indicadores importantes que a gente pode utilizar no dia a dia. Estamos com o gráfico de Renko aqui, atualmente aí a gente tem usado o gráfico de 8R para o índice, tá? E a gente tem usado o gráfico de 4R para o dólar, ok? Então, para os teus testes aí, sugiro que você use esses dois tamanhos de Renko atualmente. Legal? Vamos lá, pessoal. Então, hoje o indicador que a gente vai demonstrar para vocês é o DEI mais, DEI menos, que é um indicador que pode mostrar para vocês os movimentos de força, ou seja, aqueles momentos que o mercado ganha mais deslocamento, onde você pode fazer operações de tendência de uma forma mais eficiente. Eu sei que quando eu faço aulas sobre o DEI mais, DEI menos, um monte de gente fala para usar o ADX junto. Calma, gente. Chegaremos no ADX. Primeiro vamos falar do DEI mais, DEI menos, que já vai dar uma clareada bacana na mente aí das pessoas que não conhecem este indicador. Legal? Lembrando que eu estou aqui com o gráfico de Renko e a coloração do 2MV padrão, que é uma coloração que tem de forma nativa aí no seu Profit, na sua plataforma, tá? Na aula que eu recomendei para vocês aí anteriormente, naquele card, tem as explicações a respeito desta coloração. Mas vamos lá para o indicador de hoje. Nós vamos em indicadores, mais indicadores. Você escreve lá, ó, DEI. Ele já vai aparecer aqui, ó, DEI mais, DEI menos. A gente vai usar ele hoje sem o ADX. Chegaremos no ADX numa próxima aula, tá? Mas hoje a gente vai usar apenas o DEI mais, DEI menos. Então eu clico no nominho dele aqui e eu vou inserir em nova janela. Eu quero que ele apareça abaixo do meu gráfico, tá? Então eu vou inserir ele aqui, ó, em nova janela e vou dar um OK. Repara que já apareceram duas linhas trabalhando ali embaixo nesta janela, tá? O que a gente vai fazer? Eu gosto de usar ele da seguinte forma, olha. Eu clico com o botão direito do mouse aqui em cima de uma dessas linhas, ó, tá? E vem propriedades do DEI mais, DEI menos. Deixo ele em 14 períodos mesmo. Mas aqui, olha, em aparência que eu gosto de usar. O DEI mais, eu gosto de usar ele verde limão. E o DEI menos, eu gosto de usar ele na cor vermelha, jóia? E aí eu vou dar um OK. Repare que a gente tem agora duas linhas que se cruzam. A ideia desse indicador é a seguinte. Quando a linha vermelha, ela cruzar pra cima da linha verde, aqui, ó, você vai estar em um momento onde você vai ter mais força vendedora. Quando você vê que a linha verde, ela cruza acima da linha vermelha, você vai ter um momento de mais força compradora. Correto? Muito simples, né? Agora aqui que vem um negócio legal desse indicador, olha. Você vai vir aqui em cima na ferramenta de desenhos do teu Profit. E você vai pegar uma linha aqui dessa linha de suportes e resistências. E você vai colocar essa linha dentro da janela do indicador, aqui, olha, tá? Aqui, ó. Eu gosto de usar ela sempre na cor amarela. Você pode deixar ela mais fina, tá? Colocar ali uma espessura 1. Aí, clica nesses três pontinhos, olha, pra entrar na configuração, nas configurações dessa linha. E aqui que é importante, olha. Você vem em posição e no preço aqui, você vai colocar 25. E dá um... Ok. Prontinho. O que você tem aqui agora, olha? Você tem as duas linhas, você entra cruzando ali, a linha verde e a linha vermelha. E você tem uma linha amarela, que tá fazendo um corte, vamos dizer assim, na janela do indicador, bem no valor de 25 aqui, olha. Por que eu falei que isso aqui é um pulo do gato, quando você estiver usando esse indicador? Porque quando as linhas, elas estiverem trabalhando aqui, olha, abaixo dessa linha do 25, tá vendo, olha? Independente de uma estar por cima e a outra por baixo, você sempre vai considerar o mercado como um mercado sem força, como um mercado com característica mais de um mercado lateral, de um mercado travado. Quando a linha, no caso aqui, a vermelha, olha, ela passou acima da linha verde e também ela passou acima da linha amarela aqui, que é a linha do nível 25, aqui é que você vai encarar esse movimento como um movimento de mais força, tá? Então, e quanto mais essa linha inclinar pra cima com força, mais você vai botar fé, vamos dizer assim, neste movimento. Então, são esses momentos aqui, olha, que você vê que a linha vermelha, ela passou pra cima da verde e foi lá pra cima, tá? São esses momentos aqui, olha, onde você vai sempre buscar trabalhar, no caso, com as vendas. Ah, vai acreditar nos movimentos de venda, correto? Vamos dar uma olhada pra trás aqui, olha. Então, você vê que a linha verde, olha, ela passou acima da linha amarela, tá vendo, olha? E pra cima da linha vermelha. E esse é um momento favorável pra você buscar as operações de compra, correto? Olha aqui, olha, isso aqui é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, tá? Quando você percebe que o mercado, ele tá trabalhando, olha, vindo pra baixo, mas os movimentos estão curtos. Lembra que a gente conversou sobre deslocamento, tá? Aqui, ó, você vê que a linha vermelha, ela não consegue subir, ela não consegue desenvolver pra cima, tá vendo? Isso tá mostrando o quê? Que os vendedores não estão com tanta força assim. E olha como os movimentos estão curtinhos, olha, tá? O movimento perdeu urgência. Então, você vai buscar esses momentos, olha, que são momentos que a linha passa do 25 e ela descola pra cima. É justamente aí que você vai ter os movimentos de mais força. Então, é isso que você quer enxergar, olha. Você quer enxergar a linha descolando. É justamente aqui que você deve tentar buscar os movimentos de venda, correto? E também prestando sempre atenção aos momentos que as linhas estiverem abaixo da linha amarela. Nesse momento, você não vai buscar por operações de compra e nem de venda, porque você tende a ter um mercado mais travado. Ou seja, o indicador, o dei mais, dei menos, ele é um indicador simples, tá? Tá vendo aqui, olha. Olha como a linha verde está com dificuldade pra descolar. Olha como o movimento tá tudo quebradinho. De repente, esticou, ó. É o momento que você tem um movimento de força. Olha lá os pullbacks que você pode operar, olha. Nos momentos de movimento de força. Ou seja, ele é um indicador bastante simples de ser utilizado. E que muitas pessoas conseguem encaixar ele no operacional de uma forma bastante efetiva. Então, pra você que gosta de operar movimentos de tendência, pra você que gosta de operar a favor do movimento, como eu sempre digo, não é o caso do Fabrício. Eu gosto sempre de operar contra, né? Mas pra vocês que gostam de operar a favor do movimento, esse indicador, o dei mais, dei menos, é um indicador que pode ajudar você a encontrar os melhores momentos, aqueles movimentos mais fortes que vão trazer mais deslocamento pro preço e, consequentemente, aqueles movimentos que você pode ter uma efetividade maior do teu operacional. Legal, meus amigos! Pessoal, espero que esse vídeo do dei mais, dei menos tenha te ajudado de alguma forma. A gente se encontra numa próxima ocasião. Eu deixo a todos um grande abraço. E até lá. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!